Dile quei no assim, no assim, no assim Inacasia, emma, toque Bobinissa Luandoyo, mbocoyo Isaac, o que? Bobinissa Mbocoyo, mbocoyo Bobinissa Mbocoyo, mbocoyo Bobinissa Mbocoyo, mbocoyo Tá lá má, tá lá má, tá lá má, é má Mulheres aparecidora, brilham com feitiço no rosto Eu, nem por isso, honro com os meus compromissos O angolano aqui se cansa, eu te como a carne e o osso E nem te penso se eu posso, lá que bita e põe o andamento Anda, para, isso é sucesso, maravilha Nesulo me dá salvilha Tá lá má, tá lá má, tá lá má, é má Tá lá má, tá lá má, tá lá má, é má Tá lá má, tá lá má, tá lá má, é má Tá lá má, tá lá má, tá lá má, é má Tá lá má, tá lá má, é má Tá lá má, tá lá má, é má Dobini se lua noyo, mokoyo Dobini se lua noyo, mokoyo Ditox é pro do songe DJ Kaibo DJ Frascura Afro-Pisulo Ngaí, toque Ngaí, toque Ngaí, toque Ngaí, toque Ngaí, toque